O cantor e guitarrista Moraes Moreira morreu nesta madrugada aos 72 anos no Rio de Janeiro. O músico começou a trajetória no grupo Novos Baianos, onde tocou entre 1969 e 1975, ao lado de Pepeu Gomes, Babi do Brasil, Paulinho Boca e cantor e Baby do Brasil, Boca de Cantor e Luiz Galvão. Moraes se tornou conhecido por ser um dos mais versáteis compositores do Brasil, misturando ritmos como frevo, baião, rock, samba, choro e até mesmo música erudita. O último disco de inéditas do músico foi Revolta dos Ritmos, com 12 composições inéditas dele. Paralelo a esse CD solo e ao retorno dos Novos Baianos em 2015, nos últimos anos, Moraes também viajou pelo Brasil ao lado do filho Davi Moraes em turnê. Segundo os familiares, Moraes Moreira estava bem. Ainda não há informações sobre a causa da morte. O velório e o enterro do músico também ainda não foram confirmados. Moraes Moreira está bem.